O ruído me acordou Não há nada que me tire daqui Algo em mim mudou Vejo seus espaços Com o que tenho de pior Não me detenho Um brinque à luz vermelha Quem entende a minha razão Portas e janelas fechadas Pelhados grotejam Meu suor frio no chão Viu como eu Estou pronto pra partir seu coração Num canto livre de emoção Estou pronto pra acabar essa canção No verso frio e sem defrão Nenhum ruído agora Eu caminho na escuridão Portas e janelas fechadas Tudo parece frio E sem qualquer razão Mas eu não sinto nada Estamos prontos pra acabar essa canção Entre a vítima e o herói Eu escolho um vilão Pronto pra partir seu coração Um canto livre de emoção Um canto livre de emoção Uma melodia sem razão Um canto livre Um canto livre de emoção Um canto livre de emoção Um canto livre de emoções